Deixa eu ver aqui a transmissão do Rifti Flintstone. A transmissão aqui tá bom voando. Ó, tão falando bem de nós lá. Tão transmitindo o Shuzum? É, falaram que a gente é grandes influenciadores. Tinha super carismático. Ó, o time lá tá fuintrosado. Geral comunicando. Quer ir lá trocar uma ideia com os cara? Alô? É hoje que o Mandioca chupa uma... O banho é que a gente tem o Coringa no nosso time lá. Como tem dois Monochaco, um tá livre, hein? Ah, mas pera aí, não tem ban não? Ah, então. Não, velho. Ele não tá saindo popular, velho. O que é isso? Democracia. Ah, meu Deus. Já virou marmelade. Aí a gente tem o Shako Flex. Pode ir top, pode ir jungle. Eu tenho um pique, velho, que vai surpreender qualquer pique seu. Esse cara já planejou tudo, velho. Mano, cê vai ver. E aí que eu vou surpreender. E aí, boa noite. Boa noite. Boa noite. Cês dois não tão streamando não? Vamo streamar aí, galera. Trabalhar. Vamo aí. Trabalhar, né, rapaziada. Trabalhar aí, porra. Tem alguém que streama no YouTube aí ou não? Meu. Aqui, tá. Nossa, YouTube, Jesus amado. YouTube é amorzinho, pô. Não, YouTube é plataforma show de bola. Sempre aí prezando pelos influenciadores. Pra caralho. Mano, a maior pegadinha que aconteceu nesse Rift aí, mano. Mudaram o nome pra Tim Pinto, eu nem sei. Eu juro. Você que pediu, velho. Não, juro, juro. Os membros do meu time. É o capitão. É o capitão do elenco. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver, rapaziada. Eu juro. Pessoal, podem se separar, por favor. Pessoal, o time tá da Disney, vai pra cima ali. E o time Tim Pinto pode ficar abaixo, por favor. Falou, bom jogo aí a todos aí. Joga de boa, qualquer landing, mano. Vai jogo você, Rodil. Não é melhor não. Tô fazendo a tumb aqui. Você que edita o próprio vídeo, mano? Eu que edito. Eu faço a tumb. Eu que edito o vídeo do gameplay completo, né? Arrasta o vídeo. Arrasta o vídeo. Tem a intro, aí eu sorteio o pessoal. Não, fala aí, Rodil. Tem as runas. Tem vários streamers lá que postam o vídeo pra tirar todos os momentos passando fome, né? Você já é um cara que mostra a verdade do começo ao fim. Exatamente. Exatamente. É fome o vídeo todo, sem querer. É fome o vídeo todo. O canal é tudo mutado, food is humilde. Nosso elenco tá vindo entrosado aí pro campeonato da hora, mano. Olha, eu tô vendo a sala ali, o Tim Pinto ali. Os caras nem falam nada, todo mundo mutado. Acho que não são. Tixia! Que presença ilustre. E aí, Tim, tá na Disney? Como é que vocês estão? Na Disney? E aí? Explica pra gente como vai ser esse primeiro game aí, Tixinha. A gente tá curioso aqui. É, voltou pra gente. Vocês estão de roleplay, né? Não, é sério, como é que vai ser? Vão com campeões aleatórios e aí joga normal, partida normal. Só que assim, tem que fazer a build na ordem certa, tem que focar a skill que tá mandando, ir com os spells que estão mandando e fazer a runa que tá mandando. Tem muita coisa troll. Mas me fala um negócio, é... Como assim os heróis aleatórios? Os heróis aleatórios, eles já foram sorteados pra vocês. Eu tenho que descer lá pra sala de transmissão. Vão tipo assim, mandar você fazer uma Soraka Django, Rodinho. Aí você vai ter que ver lá qual o vídeo da Soraka Django. Brincadeira, não vai mostrar no app, né? Porque Soraka é suporte. Ah, é aqui, é aqui. Ali no nosso chat do Tim tá na Disney. Ah, é Akali, Pike, Nico. Nossa, eu não sei jogar com nenhum desses. Eu vou de Nico, beleza? É pra fazer isso? Olha a runa, velho! Ai, eu vou de pop. Nossa, mano. E é pra usar essas spells? É, tem que usar as spells que eles pedem e fazer a build que eles pedem. Meu Deus. Isso aqui tem que ir pro YouTube, velho. Pelo amor de Deus, velho. Aí, Rodinho, duvido que você já fez um vídeo assim, mano. Pô, caralho. Esse spell, velho, meu Deus. Pô, na moral, o estagiário que fez isso aí é um desgraçado, mano. Agora o Pimp vai jogar com o Loel? Não, tá, Mec. Vamos, mano, lá esse Fizz aí na Jungle. Nossa Senhora, velho. Eu não sei o psicológico de vocês, mas o meu já tá abalado já. Olha só o campeonato. Tá try hard, hein, Rodinho? Aí sim, na base, até... Não, calma aí. Eu tava arrumando um bagulho. Pô, na moral, dá um lixo aí, bot. Chega aí. Mano, você vai ter que começar com um W. Como é que você vai fazer pra começar com um W? Primeiro campo com lixo dá pra fazer. Só que ele vai com o W, nível 2. O Block tá com o meu Q. Ah, já vou de gank já, nível 2 já, filho. Vou dar uma guardada aqui, ó. É o pior que não tá... Não faz nada, velho. Ó, ele startou o head. Onde ele foi? Startou o head. Será que ele foi galinha? Nossa. Foi direto pro blow já. Será, mano? Ele não vai fazer isso nem fudendo, vai? Que ritmo fatal, velho. Não sei o que eu acordei. Ó, vou colar a bot aí. Não, não vou, não vou. Não vou, não vou. Ó, o cara do top aqui só tem gosto também, mano. Ô, meu pai. Mano, nem de acalha assim jogar, velho. Meu Deus. Mano, eu joguei no PBE fazendo vídeo quando saiu, velho. Ah, isso aqui tá puxando o hard aqui, velho. Olha ele aqui. Caralho, full vida, mano. Mano, que isso, cara. Ô, tô chegando aí, Rodil. Só brota. Ô, ô, ô. O Felix tá full farm, mano. Chega aí, só bora. Tá morto esse cara aqui. O Fizz tá no mid. Tá subindo aí, cuidado. Não. Nossa. O Fizz vai chegar aí. Fizz chegou, Fizz chegou, Fizz chegou. Fizz chegou. Relaxa. Quando você achar que você tá ruim, olha pra adiante. Relaxa, velho. Tem com chabota de armor, velho. Que tristeza, mano. Tô muito triste, velho. Nossa, pior que eu tava afim de fazer uma tiamatizinha. Não vai dar, né, mano? Não vai, não vai. Você é louco. Olha o... Eu tô bem, velho. Boa, bot. Caralho. Boa, botirei. Boa, botirei. Ah, eu não tenho flash. Vai tomar no cu. Não, agora vai, Rodil. Agora vai. Eu vou pegar esse filha da puta. Você acha que dá pra fazer o waronga? Meu Deus. Boa! Tinta não, filha da puta. Esse cara vai tomar 30 ganks. Ou não pode campar. Tá lá escrito. Não vale campar. Ai, fica de olho na build dos caras aí pra ver se eles também tão fazendo bagulho na moral, hein. É verdade, mano. Os caras não compreendam. É, já chama o juiz aí. Calma aí, calma aí que eu já vou. Nossa, eu ver o quê? É poupar o... Esqueci, mas bem, eu fiz que não viu, rapaziada. Não, eu nem me liguei, cara. Eu nem me liguei, eu nem me liguei. Não, relaxa. O Xe nem vai ver, nem vai ver. Ó, tô aqui, tô aqui. Vamo cobrar eles. Ó, a Chivana, Chivana. Eita, rapaz. Pô, vou invadir o head deles aqui, hein, mano. Ó, pô. Tá ali, tá ali, tá ali. A Chivana tá indo aí, ó. A Chivana tá indo aí. Ó, namora, Rodilzão. Tu vai carregar esse jogo, mano. Ó, moleque nicho aí. A gente matou o... Ele guardou o rio aqui no top. É bom é que nós tá atrás. Os caras que tentaram sabotar, mas tamo no make. Os caras tentaram, os caras tentaram. Os estagiários falaram, não. Vou foder com eles. Pô, se bem que... Ó, nós fazemos uma baguncinha aqui no Fizz aqui também, hein, ó. Fica ligado. Foi que esses caras aqui do MTV adoram fazer tutorial de vários heróis. Então, os caras tão de boa. Eita, vai chupar. Hum... Vou... Vou dar bem essa pijama. Ai, eu dei dando descer, hein, mano. Boa. Tá meio bot. Easy. Ai, 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 ai. Vai, dei... Hum, chegou a Chivana também, rapaz. Não apavora, não. Fica de boa. Tá suave. Ó, eu tenho smart, pô. Dá pra pegar assim. Ó, vamos brigar aí no carangote. As duas, ele chega primeiro aqui, ó. Chega. Eita, manda... Aí, tá meto. Ih, mandou o carangote ir embora. Ih, o Trash voltou. Ah, KS deu um B, tipo, com a wave... Boa pra mim, mano. Tô chegando aí. Cuidado aí, cuidado aí. Tô indo. Eles me viram. Aí, dá pra virar nele, hein. Ele sabe que tô aqui. Vai ser do otário. Vai ser do otário. Não, minha kill. Nossa. Bota no YouTube, Vênix. Tomar no cu, porra. Ó, peguei. Ó, vai. Acho que o bot tá subindo aí, cuidado. Ih, hi, hi. Chama, caralho. Ih, hi, hi, hi. Ó, tem pink aqui, hein. Vai batendo, vai batendo. Cobre esses filha da puta. Pega o Trashão, pega o Trashão. Desviou. Vai ser Tamek. Ah, Gold. Caralho. Barão, 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 barão. Barão, 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 barão. Não, vai bater lá no top. Não, vou bem, vou bem, vou bem. Dá pra entrar agora, não. Não tem muito tempo pra entrar. Vai lá, stream. É, vira, 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 vira. Vamo confundir os caras. Ó, vou pegar a Chivana, calma aí. Vai farmando aí. Forma na moral. Ó, Chivana vai dar cara, ó. Ó, deu, deu, deu. Uh, top Tamek lá. Boa! Pega o Mandioca, fuma o Mandioca. Tá mek. Ó, que dá jogo, hein, Pimp. Na moral. Tá mek, tá mek. Vamo prontar um bait, eles vão querer me puxar, Pimp. Vamo prontar um bait, eu tenho barreira aqui. Ó, a Chivana tá ali, ó. Dá pra ir, dá pra ir. Vamo no Trash mesmo. Vamo no Trash mesmo. Ó lá. Cuidado aí. Eita, se colhei. Nossa, esse Pyke aqui tá passando fome. Calmou, calmou. Eu fui, Pimp. Eu fui, Pimp. Eu fui, eu fui, eu fui. Eu fui, eu fui, eu peguei. Quando eu morrer eu tinha barreira. Você mata? Você tem ult ainda? Zedou, hein, Pimp. Zedou, hein, Pimp. A V-A, hein, Pimp. Eu vou de base. O D-B aqui. Aquele abraço, rodilzão. Ah, Trash e flecha não é ult. Ó o Pimp. Calma que é desse maluco aí, mano. O Chork, ele jogou bemzinho, mano. Eu não esperava essa astúcia dele, não, mano. A frente do Daniel. Boa, moleque. Boa. Chivania não tem ult. Faz só virar, ó. Chivania. Ah, Mek, o Mandioca nunca jogou com isso. Ele tava perdido, velho. Dá pra dar dive, eu acho. Não sei se dá. Não, eu tô sem ult. Oi! Enrolado, né? É, mas acho que tem wide aqui, Pimp. Não tem, não tem. Os cara é ruim, chega aí. É, não tem ult, não, mano. Eu tiro ela. Agora eu tô de ult. Cadê o Thresh vai passar? Ah, ele foi mid. Não, tá Mek, tá Mek, tá Mek. Calma aí, não tá Mek não, espera aí. Se o Thresh tá mid, ele vai vim pra cá. Olha lá, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ei, tá vindo? Ei, 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 ei. Tá sem flash esse filha da puta. Não, eu vou puxar. É onde ele vier. Ó, 8 segundos ult. Ó, Tivaninha. Ó, vamos pegar aqui, ó. Fudeu, Threshão, vem. Ih, fudeu. Tá Mek, tá Mek. Tamo Mek, tamo Mek. Vou dar um dano. Você quer fazer Peralta? Tá Mek, Rodil. Tá Mek, ganha tempo aí. Ah, o Fênix tá dando Ghost, mano. Certeza. Aí, tá Mek. Boa, boa, boa. Ih, fudeu. Ih, mata o mandioca. Opa, opa, mandioquinha tá ali. Peguei, peguei. Relaxa, eu foquei o W aqui. Vou chegar. Foda, isso aí é nó assim, mano. Você tem ult? Nossa. Cara, tô longe. Ainda mais agora. Tava sem mana, foi mal. Tá, velho. Eu levei Exalt, não consegui pegar ninguém na ult. Ó, vou pegar de revés aqui, hein. Ô, Fia. Eita. Vou soltar nessa, vai ver. Opa. Tá Mek, os caras já tão desesperado lá. Pô, vamos pegar esse dragãozão aí, nóis puxa com o Morder. Ele não tem dano. Vai dar bom mesmo. E eu? Quem não tem dano sou eu. Tô vivo. Ô, nóis tem que focar o cara que o Morderu tá, pô. Ó lá, ó lá, o DPS. Meu, se eu tivesse lá. Nossa, a Poppy vai roubar. Nossa, ganha tempo. Vai, 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 vai. Pega o barro, pelo amor de Deus. Tá lá. Aí, smaitou que smaita, né? Vai pro YouTube, fênis. Vai pro YouTube, fênis. Aí. Inib, 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 inib. Pô, meu smait ainda foi pior, velho. Aí, inib dragão, hein, mano. Bora. Inib dragão, inib dragão. Nossa, fechei meu terceiro item só nisso, velho. Vai, vem saindo, vem saindo aqui. Ô, se pá que dá pra guardar aqui e baitar dali, eu acho. Ou não, não, eles vão guivar. Ó, já dá pra pegar aquela big wave ali no... Ô, chega aí, vem um comigo aqui, fazer uma baguncinha. Porra, eu não consigo pular com essa... Na real, faz o drag aí. Eu vou quebrar aqui a torre. Ha, 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 ha. Tem dragão feita. Vou fechar. A gente posta a vibe dele até aqui. Tá indo, tá indo. Eu vou tentar atirar alguém aí. Ô, mate. Pelo amor de Deus. Não, tá mag. Tem caminhado, tem caminhado. Ó, rookzão, rookzão, rookzão. Brawl. Putz, é com ele aí. Torre, torre, torre. Torre, torre, torre. Caralho, o elenco tá... Falei que que era conversa ali. Quem tava... Entrosou o time? Os caras ficaram tudo mutados. Tão tudo... Se fuderam lá. Ô, vamo... Vamo dar B, vamo dar B. Tô no spike aqui. Acho que nós dá um B. É, boa. Ih, tubarão. Ó, puxei o Fênix. Brawl, ih. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu morrer. Vai de pé, vai de pé. Pode estar entrosado, mas nem tanto. Cês mata esse daí. Ah, mentira. Pega o Fênix, filha da puta! Pega o Fênix. Dá GG, dá GG, dá GG. Ai, esse foco é GG, mano. Ó, o Thresh tá nadindo. Ai, Thresh tá nadindo. Vai, 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 vai. Puxou? Recautou o do Fênix. Eita, filha da puta. Nossa, errei o time, esse papo. Mano, eu não consigo acertar um eco esse campeão. Eu sei o range do mal. Tô no lance, tô no lance. Mandioca! É isso, GG. Aí, ó. Isso aí, hein. Taradilha, esse é time. Isso é difícil. Vem em jogo inteiro, caralho. Bora, time. Eu acho que o defeito do time dos caras foi que o Fênix queria fazer vídeo. Sem querer farpar. Os caras não vieram com a mentalidade de ganhar, cara. O Fênix tava atrás de rádio Nerd Game aqui. Parabéns aí, time. Jogaram muito. Ô, valeu aí por poder jogar. Na moral, eu quero ver meu dano. Meu Deus. Nossa, eu errei várias outras. Te deu até desgosto. 7k de dano. 8k de dano. Pimp, 8k. Mordecai, 7k. Não, Daniels botou na mochila. Daniels botou na mochila. Não, na famosa, velho.